Olá a todos, eu sou o Nath, pra quem não me conhece, trazendo mais um react utilizando óculos de realidade virtual Hoje a gente vai assistir um vídeo de 360 grau muito interessante A pedido de um dos inscritos do canal, ele pediu que eu reagisse a esse vídeo aqui Que basicamente é a gente numa plantação e um espantalho pra lá e pra cá nos rodeando, né? O que será que vai acontecer? Eu não sei, a gente vai ter que assistir até o final pra descobrir Então fica comigo aí até o final, já deixa o like e se inscreve Se quiser ver mais vídeos como esse daqui, galera, tem muito vídeo aqui no canal que eu tô postando Vários vídeos de 360 graus, tá? Eu sou o único canal do YouTube postando esse tipo de conteúdo, então tá muito legal trazer ele, tá? Então é isso aí, vem comigo, vamos embora, beleza? Estamos aqui numa plantação, né, como foi dito Tá, vamos lá Olha ele ali, ó Olha ele Ah, ele tá vindo O bem, senhor espantalho Puxa Olha ele ali Eu vou tentar dar um sustinho assim, mas eu Ah, já tá preparando Ah, nada, não corte no vídeo, né? É como eu falei no vídeo passado, né? O vídeo de curva e paixa 360 graus Tipo assim Caraca, passou rápido agora, vamos Eu sou um tripé? Eu não faço a mínima ideia se eu sou um tripé Se eu sou um tripé Mas eu acho que eu sou um tripé Ah, pera, eu vou explicar pra vocês Calma aí E aí, amigo, tudo bem? Tô bonito, né? Eu sei, sei, pô Minha mãe que me fez Eu vou quebrar minha cabeça Meu pescoço assim Ó, eu tô Tô exorcista Fazer virar a cabeça É, amigo, eu sei, eu sei É, eu tô te vendo Tô ligadíssimo em você Tá bem, amigo? Precisa de alguma ajuda? Algum suporte técnico? Médico? Olha, eu não posso, amigo Eu tô aqui Tá aí me beijando E aí? Passa sua fantasia E gostei Foi quanto? 3,70 Quanto? Oerto Passa Cara, esse lugar é bem bizarrinho, né? Tipo, parando pra pensar assim Tipo O cara botou um tripé No meio de uma plantação Pra fazer esse vídeo E tá quebrando a plantação toda Tudo bem que a plantação já tá estragada, né? Mas já tá Tá fazendo uma bagunça É, meu Deus É o quê, meu amigo? Já tá bem, cara? E aí? Tá, eu tive a impressão que ele ia pular na tela Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo nada Tipo, ele para assim no nada Cara Ai, ai, ai Nossa senhora Uh, cara Me pegou de... Nossa, não Bora voltar aqui rapidão Peraí Cadê ele? Ah, ele vai vir Pronto Ele vai vir correndo Tá, vamos lá De começo Já vou dizendo que achei bem fraco Muito fraco Eu já reagi esse vídeo Há muitos séculos atrás, tá? Mas calma Eu não lembrava Não lembrava o que acontecia Até porque eu tô com óculos VR agora Então a experiência é outra Eu tomei até uns empurrãozinhos assim Porque dá uma aflição Mas Antigamente eu reagi Eu não sei se eu tomei susto Mas eu acho que não tomei susto não Porque é muito fraco, cara Tipo assim A intenção Você percebe, né? Como eu falei no vídeo passado Do Club Party 360 Se você não assistiu Clica nesse cardzinho que tá aqui O que foi muito top, cara Foi três personagens de Club Party Jeff The Killer The Wake E Slender, velho Foi muito top E aí o que acontece É basicamente a mesma coisa, né? Até porque é do mesmo canal A Bex TV O cara Ele fica fazendo os movimentos Pra lá e pra cá Vai, corre pra lá Pá, pá, pá Beleza Você fica preso naquela idiotice Tipo O cara correndo Aí Você vê Até que ele para assim Nossa Tipo Ele tá andando ali Aí começa a correr Na direção da câmera Então tipo A gente não espera Que ele vai fazer isso Porque a gente fica tão preso Nas bobeiras Que ele fica fazendo Pra lá e pra cá Que a gente até não percebe É que ele pode Em qualquer momento Vim correndo Bater na câmera Tá ligado? Pra dar um susto Porque como eu falei Com o álcools VR É como se o cara A mão do cara Tivesse assim Bem no rosto Da gente Porque o álcools VR A gente tá lá Daquele lugar Tá ligado? Então a experiência É muito mais realista Certo? Mas achei bem fraco o vídeo Mesmo assim Obrigado pela sugestão Tá? O inscrito aqui Um inscrito maravilhoso Que mandou essa sugestão Muito obrigado Certo? Achei fraco Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma sugestão Algo mais bizarro Que vocês queiram mandar Já manda aqui embaixo Lembrando Que provavelmente Amanhã Tem um vídeo Meio dia Tá? Ah como assim Vídeo meio dia? Eu tô pensando Em trazer alguns vídeos Meio dia E seis horas da noite Tá? Meio dia Não todos os dias Tipo assim A cada dois dias Lançar um vídeo Meio dia Como serão esses vídeos Meio dia? Serão os vídeos Mais animados Mais engraçados Humor Sabe? Coisas É game É anime Tá? Coisas mais leves Pra atrair um publicozinho Que gosta também Que não gosta de terror Mas gosta É... Que quer ver Eu trazendo sei lá VR de anime VR de carrossel De montanha-russa Essas coisas Então vai ser bem legal Então espero vocês aqui Amanhã Meio dia Tá bom? Tamo junto Até a próxima Valeu falou Tchau Tchau